Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, o verso 33 diz Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes ou corrompem os bons costumes É algo muito interessante porque a nossa luta é espiritual A nossa luta não é contra a companhia, aquela companhia estraga os bons costumes Não é contra aquela pessoa, mas contra aquilo que às vezes influencia aquela pessoa Tem pessoas que são influenciadas constantemente mesmo e se deixam influenciar Tem pessoas que são até de Cristo, são de Jesus Mas a palavra fala que aquele que está em pé, cuidado para não cair E às vezes elas podem ser influenciadas pelas suas próprias emoções, pelas setas que o inimigo lança E às vezes se nós não vigiarmos, poderemos deixar de ser um canal de bênção Para ser um canal de maldição, pode acontecer sim Você, quem nunca pecou, quem não pecou hoje, por exemplo Você, quem não peca nenhum dia Parabéns, viu? Suas asas estão crescendo Se não vigiarmos na nossa mente, na nossa forma, aquilo que a gente deixa de fazer Quantas coisas nós passamos por tantos locais Com o nosso próprio carro E às vezes você poderia passar e dar atenção para uma pessoa E dar ajuda para um mendigo Enfim, tantas coisas A Bíblia fala, aquele que deve fazer o bem, não faz ele peca Então nós temos que vigiar constantemente Mas o que Deus tem trazido ao meu coração Para a gente tomar cuidado Porque a gente pode estar sendo corrompido E eu não estou falando ser corrompido Por aquele que tem uma bandeira, que não é a bandeira de Cristo Não, estou falando ser corrompido às vezes por aquele Que é do Senhor, mas tem sido influenciado pelo inimigo E que muitas vezes Ele mesmo não percebe Mas, ele traz comentários que não nos acrescentam Ele traz dúvidas sobre outras pessoas Que não nos acrescentam Mas que geram conflitos em nós Já observou fulano? Será que fulano é tão legal assim? Eu acho que fulano está agindo de uma maneira diferente Sabe aquelas coisas? E Deus tem falado muito comigo Às vezes aquelas pessoas com grandes sorrisos Às vezes aquelas pessoas tão doces e meigas Podem também estar sendo usadas Como um canal que não é daquela fonte de água viva Mas algo lindo é que o Senhor nos faz E nos ensina a sermos sim Instrumentos de bênção na vida delas Mas cuidado Que as más companhias corrompem os bons costumes Observe bem As companhias que você anda Vocês falam palavras que edificam o tempo inteiro Jesus está presente naquela conversa Não estou falando Só para alertar Mas você falou primeiro com Deus? Observe Se nas suas companhias Além dos seus comentários Os pensamentos As atitudes São para que o reino do Senhor cresça São para que os bons costumes de Deus Para que o fruto do Espírito de Deus Ele seja ampliado Na vida do outro É esse o desejo do nosso coração As nossas companhias Tem que nos aproximar mais de Jesus E tem que nos fazer amar mais o nosso irmão Principalmente as diferenças dele As nossas companhias Tem que nos fazer Pagar um preço pela vida do outro Muito cuidado Com as suas companhias Porque as más conversações Elas vão corrompendo E para corromper Não é algo que vem de uma vez A corrosão O corrompimento Vai vindo aos pouquinhos Aos pouquinhos De uma maneira muito sutil Que às vezes a gente não percebe E quando a gente viu Já se corrompeu Quando a gente viu Nosso coração já se contaminou Contra aquele Contra aquela E a gente já perdeu a oportunidade De ser um grande instrumento de Deus Eu te abençoo Eu te abençoo Em uma imagem de Jesus Pai Nós te agradecemos Pelo teu cuidado Pelo teu carinho E te pedimos Neste dia Pai Que o Senhor nos fortaleça E nos mostre Às vezes estamos tão acostumados Com determinadas companhias Nós nos sentimos tão confortáveis Com determinadas companhias Mas às vezes são companhias Que não nos inspiram Não nos acrescentam Às vezes são companhias Que nos sugam Às vezes são companhias Que nos distanciam dos outros Às vezes são companhias Ciumentas E que falam o mal do outro Ou ciúmes Ou inveja E às vezes nós não temos percebido E essas companhias Têm nos corrompido Têm feito com que a gente Tenha um pré-conceito Um conceito anteriormente Realizado Então nos ajuda, Senhor Nos ajuda Retire as más companhias De perto de nós E nos ajude A dizer não a esse tipo de companhia E estar aberto Para as companhias Que o Senhor tem Mas enquanto estivermos Com essas más companhias Que nós venhamos Influenciá-las Que estejamos ali Somente para ser influência Não para ter a amizade Nós sermos aqueles amigos deles Mas não eles serem os nossos amigos Que possamos ter esse discernimento Que não venhamos ser enganados Pelo carisma Porque o carisma Ele pode ser algo Que nos atrai Mas é o conteúdo Que realmente nos edifica E não nos permite Que a gente Se corrompa Senhor Eu te agradeço Pelo teu cuidado Eu te agradeço Pelo teu carinho Eu te agradeço Pelo privilégio De poder servir a ti E te agradeço Pelo privilégio Que o Senhor nos dá De trazer uma palavra Que venha nos edificar E nos fazer abrir os olhos Para que nenhum engano Possa fazer parte Da nossa história Nós te louvamos Nós te louvamos E que realmente Aqueles que estão Ao nosso lado Sejam companhias Que nos edifiquem E não nos corrompam Para que as pessoas Possam olhar para nós E continuar vendo Jesus Em nós E naqueles que caminham conosco No nome de Jesus Amém? Para receber todas as novidades Do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar A Rede Super Nas redes sociais